Pedido do Kira, mano, nosso sub querido aí, brabo demais, né? Esse aqui vai sair, não sei, cara, não sei se vai sair pros membros, se eu posso acabar salitando pra público, né? Porque eu trouxe boneco do Chucky, tá ligado? Eu acho que, se eu não me engano, eu vou ter que pausar esse vídeo agora. Pronto, voltamos aí, sem barulho. Partiu. Rébido Fred Kruger, obrigado, Dian. É, o que é? Nickforum underscore diante de X10, meu pai tá cortando umas madeiras kkk. Porra, foda, né, mano? Enfim, é a vida, mano, é a vida. Vou reclamar pra ver. Volto pra Santos, moleque. Vai, sai da minha casa. Rébido Fred Kruger, hora do pesadelo, senhor dos pesadelos. Isso aqui eu não sei se vai sair pro canal, tá? Porque chegaram, se eu não me engano, já chegaram a pedir rébido Fred Kruger no... Ah, pediram o rébido de terror lá no do Chucky que eu postei, né? No canal? Aí, talvez, não sei, vamos ver, quem sabe. Se não sair, vai pro público, sai pelo menos pro sub, sai. Vambora. Isso aqui é pedido do... Kira, né? Muito obrigado, Kira, aí, pelo pedido, né? Ele é sub, tá? Pra quem não sabe, aí, quem é... Membro do... Quem é membro aqui no... Não sei se vai sair no canal do YouTube, mas quem é membro do canal do YouTube... De level 2 pra cima, pode fazer um pedido de react aqui na live de sábado, tá? E quem é sub, na Twitch, também pode fazer esse pedido, beleza? Então, vambora. Rap do Fred Kruger, pedido do Kira. Eu sou o Yoshigaki Kira, tá? Eu falo Kira pra... É porque nós é íntimo. Caso alguém não saiba. Play! Você também pode ouvir os 7 minutos do Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Eu lembro da sua promessa, de quem tivesse o nome começando com o Y, eu poderia... Cagaram, mata. Sinistro. Pô, é verdade. Ai, querido. Maluco, faz tempo que eu assisti essa desgrama, hein, mano. Eu não lembro qual que eu assisti. Eu não lembro. Faz tempo que eu passava na TV, mano. Eu não sei se eu vi uns dois, tá ligado? Acho que eu vi uns dois filmes dele. Mas eu não lembro qual que eu assisti. Mas, mano, é sinistro, viu? Era sinistro, mano. Era da hora, viu? Eu não sei quantos tem também, mas enfim. Deus ainda tenta levar a sério o que o chat fala. Não, é que eu esperava. Eu realmente esperava alguma coisa, sabe? Pô, de vez em quando vocês mandassem uma coisa séria, sabe? Vai pelo jeito, eu vou nem ler esse textão aí mais que vocês mandam, porque é tudo zoeiro. É foda. É foda. É foda. É foda. Marco Jackson. Ah lá, não, pera, pera, pera. Não há volta, que eu não lembro da história do Freddy Krueger. Deixa eu voltar pra entender. Agora que eu já entendi a história dele. Mas eu não lembro. Vai ter um tempo. Tinho Jason. Quem vocês preferem, Jason mesmo? Opa! Quem queimou na chama? Ah, 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 ah No meu Fred Kruger, é explique o que te atrapalha no jardim de infância, ah, eu agora conhecido o bondoso jardineiro, amigo das crianças mas os pais descobriram o segredinho a verdade foi contada por seus filhos eles decidiram acabar comigo aqueles malditos me queimaram vivo tudo tá vendo no fogo chamas de res em meu corpo a dor me deixando louco Ah, foi aí que ele virou um coisão Retornei com o demônio Horrível monstro me dono O homem foi poderoso Eu vou controlar seus sonhos Não vão apagar minha lembrança Vão sofrer o horror da minha vingança Vai ser uma matança Eu estou de volta Protejam suas crianças Tchau Tchau Obrigado aí, Gia Tamo junto, mano É nóis, é nóis Aí, ó O Paulo Sarkis aí, ó Acabou de ganhar um... Uma inscrição de presente aí, ó Esquece que você pode... Você tem benefício hoje, tá? Você vai poder escolher seu react aí Se você ficar na live, tá bom? Poder escolher o react até 10 minutos aí Beleza? Então é nóis Obrigado, Gia Tamo junto, mano Pelo ser um de presente, velho Mais um aí pra família Já é brabo, mano Já é brabo Chega como, tá ligado? Não tem... Não tem Luiz, tem Gia É... Não tem Luiz, tem... Não tem Luiz Não tem Luiz Não tem Luiz E esse disco não. Hum, eu lembro esse babilho aí. Bravo, o rap ficou bravo. Agora ele é muito feio, né? Ai, ai, ai. Porra! Nick Fora Undercoge Antir de X10. O bicho feio parece o Theos KKKK Brinks. Quer aproveitar o vídeo, né, Jean, pra ganhar fama? Vagabundo. Obrigado aí, ó. Porra. Caralho, até tem depressão aqui agora. Vai começar a minha vingança. Primeiro Tim foi de controle. Fazer um recorte de a própria garganta. Depois a Cris me despertou quando quis reviver. Sua memória se sente. Ah, eu tô perdido. Eu até me desconcentrei, seu vagabundo. E aí Eu tenho essa peça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu vou te matar na frente do seu namoradinho, partindo você no meio, eu te aperto com as minhas laminas 6 dias de amor, vou te colocar, vou te colocar em coma, não pesa dela eternamente, pra gente brincar pra ser, então sofre, vou torrizar, então corre, que a gente tem mais graça, você é minha, ninguém vai salvar, não vai doer, quase não vai doer, mano, ele é muito feio, velho, antes que te dava noite, antes que te dava noite, eu tenho aviso pra você, não deixe na cama, se não quiser encontrar, se não quiser encontrar, quem queimou na chama, e essa noite veio te matar, bolso, Ficou legal, mano. O refrão ficou legal, hein? Meu Deus, não deixo na fuma, né? Pô, fiquei até curioso, né, mano? Vocês pedem direto a Hora do Zadelo lá no... Nos filmes de quando é mais tipo de terror, né? Só que eu nunca coloco na enquete, né? Bateu até uma curiosidade agora. Quantos filmes tem da Hora do Zadelo? Quantos filmes tem? Mano, mas da hora, da hora. Obrigado, eu... O que foi o Kira, né, que pediu? Top, mano, top. O Lucas regaçou na música aqui, mano. Ficou legal, ficou legal. Sinistrona, mano. Deu até essa vontade de assistir, mano. Mas, enfim, é nóis aos membros aí. Obrigado, né? Eu não sei se vai sair só pros membros, tá? Eu não sei se vai sair pra público no YouTube. Não sei. Se sair pra público, se inscreve aí, ativa o sininho. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo e falou, mano.